Decidir Te escolher Abre mão dos meus sonhos pra te ver Decidir Me desarmar Sem reservas a te me entregar Eu já decidi Aonde eu quero estar A tua face, oh Deus, eu buscarei Eu já decidi Atrás não volto mais Tudo que eu quero é te conhecer Decidir Confiar Acreditar Nesse amor Decidir Me deixar Guiar por ti, Senhor Eu já decidi Eu já decidi Aonde eu quero estar Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Fala comigo, oh Deus Eu me esvazio de mim Vem fazer o teu querer Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Fala comigo, oh Deus Eu me esvazio de mim Vem fazer o teu querer Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Vem Vem Eu quero te ouvir Fala comigo, oh Deus Fala comigo, oh Deus Jesus 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 Me diz Meu Deus Amém Você precisa entender Que não há mais tempo a perder Que preciosa é a sua vida Hoje Deus te chama pra vencer Ainda existe uma saída Uma porta aberta pra você Jesus Cristo é o caminho Que nos leva até Deus Ele em breve voltará Para resgatar um povo seu Os sinais estão aí Pra todo mundo ver De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Hoje em dia só você tem que escolher De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Pois amanhã pode ser tarde Hoje é pra você Cristo vive está Ele vai voltar Mas hoje Ele te chama pra vencer Cristo vive está Ele vai voltar De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Hoje em dia só você tem que escolher De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Hoje amanhã pode ser tarde Vida pra Deus Cristo vive, está Ele vai voltar Mas hoje Ele te chama pra reinar Cristo vive, está Ele vai voltar De que lado você quer? Ele vai voltar Cristo vai voltar Você precisa sim entender De que lado você quer? Ele vai voltar Ele vai voltar Você precisa sim entender De que lado você quer? 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 Você precisa sim entender De que lado você quer? 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 Amanhã pode ser tarde demais A tua palavra diz pra eu não temer A tua palavra diz pra eu descansar Não importa o que aconteça Por mais difícil que seja Eu vou confiar A tua palavra diz que eu posso sim vencer A tua palavra diz que eu posso alcançar A tua palavra diz que eu posso alcançar Alcançar Tudo é possível quando crer Não há impossível para Deus Não, não há Então vou deixar Me abater Pelo que os olhos veem Não vou deixar Vou confiar No que o meu Deus E prometeu E prometeu Eu sei que cumprirás Não, não vou temer A tua palavra diz que eu posso sim vencer A tua palavra diz que eu posso alcançar A tua palavra diz que eu posso alcançar Tudo é possível quando crer Não há impossível para Deus Não, não há Não, não há Não vou deixar Me abater Pelo que os olhos veem Não vou deixar Não vou deixar Vou confiar No que o meu Deus Me prometeu Eu sei que cumprirás Eu quero No que o meu Deus Me prometeu Eu sei que cumprirás Eu quero No que o meu Deus No que o meu Deus Não vou deixar Me abater Pelo que os olhos veem Não vou deixar Vou confiar No que o meu Deus No que o meu Deus Me prometeu Eu sei que cumprirás Não, não, não Não vou Não, não, não Não vou Não vou temer Não, não, não vou Não, não, não vou Não, não, não vou Não, não, não vou Não vou temer Tu és a minha rocha, o meu refúgio, a minha fortaleza Eu creio, eu creio, eu creio Quando o tempo enfim chegar e tudo se concretizar Verá então que tudo é possível que crer Quantas noites em claro passou E quantas lágrimas derramou Mas Deus que não dorme tudo vê Saiba que Deus, Ele não te esqueceu Saiba que Deus, Ele vai te surpreender As orações que fiz não foram em vão Não deixe a fé desvanecer O mais difícil que possa ser Pois Deus, no controle de tudo está E quando o sol enfim nascer Um novo tempo você vai viver E tudo que te prometeu cumprirá Saiba que Deus, Ele não te esqueceu Saiba que Deus, Ele vai te surpreender As orações que fiz não foram em vão Não, 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 não Saiba que Deus, Ele não te esqueceu Não, 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 não Saiba que Deus, Ele vai te surpreender As orações que fiz não foram em vão Não, 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 não Eu não vou me entregar Na tua promessa eu vou confiar Pois creio que o melhor de Deus ainda está por vir Muitas das vezes esquecemos Do que Deus é capaz de realizar Limitamos seu poder e meu Deus do impossível Ainda que não haja força em mim o inimigo Chega que chegou meu fim nesse deserto Não, não vou morrer Eu acredito em milagres Cadeias vão cair Eu acredito em milagres O meu Deus Ele vai agir Tudo é possível Eu não vou me entregar Na tua promessa eu vou confiar Pois creio que o melhor de Deus ainda está por vir Muitas das vezes esquecemos Do que Deus é capaz de realizar Limitamos seu poder Ele é o Deus do impossível Ainda que não haja força em mim o inimigo Diga que chegou meu fim nesse deserto Não, não vou morrer Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Cadeias vão cair Eu acredito em milagres O meu Deus Ele vai agir Eu acredito em milagres Uma porta vai se abrir Eu acredito em milagres O melhor está por vir Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Eu creio Tu és o mesmo Deus Tu és o mesmo Deus que abriu O mar vermelho Pra Israel passar Grande é o teu poder Senhor Eu acredito em milagres Cadeias vão cair Cadeias vão cair Eu acredito em milagres O meu Deus Ele vai agir Eu acredito em milagres Uma porta vai se abrir Eu acredito em milagres O melhor está por vir Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Eu creio Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Não vou, não vou temer Entrega tudo o que te aflinge nas mãos de Deus Não deixe que esse medo venha te fazer sofrer Ao teu lado Ele está e quer te ajudar Quer te resgatar dessa escuridão É só confiar nele e descansar Que Ele agirá, abre o teu coração É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão Saiba que Deus não está leio ao teu sofrimento Ele te ama e não quer te ver assim sofrendo Ao teu lado Ele está e quer te ajudar Quer te resgatar dessa escuridão É só confiar nele e descansar Que Ele agirá, abre o teu coração É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão Não importa quem você seja Deus te ama e quer te ajudar Quer curar tuas feridas, fazer tudo novo É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão Acalme o coração, pra tudo a solução Creia que Deus pode mudar essa situação Por muito tempo andei Por esse mundo a vagar Em busca de uma luz Tentando a paz encontrar Por caminhos errados andei E nada encontrei E o meu triste coração Já cansado de sofrer Mas um dia encontrei Jesus E o seu amor eu aceitei A minha vida logo mudou Tudo se fez novo em meu viver E o meu fardo que era pesado Leve se tornou E as minhas feridas ele curou E as minhas feridas ele curou Eu sempre quis ter Eu sempre quis ter Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu amor eu não posso Não posso mais viver Agora eu tenho Agora eu tenho Não posso mais viver Não posso mais viver O meu fardo que era pesado E o meu fardo que era pesado Leve se tornou E o meu fardo que era pesado E o meu fardo que era pesado Eu sempre quis ter E o meu fardo que era pesado 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 Eu sempre quis ter Se ele é tudo Eu sempre quis ter Sem o seu amor Sem o seu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Não deixe o inimigo a sua fé enfraquecer Pois tudo o que Ele quer é te afastar de Deus Que você não creia no que Deus tem pra você Mas quando se humilha buscando a face do Senhor Deus se alegra em ti e se levanta em teu favor Deus não vai te abandonar, essa peleja contigo está Foi Ele quem te escolheram, essa luta vai passar, tudo novo se fará Tem novidades pra você No Salmo 91 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará Mil cairão, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mais tu, tu jamais serás atingido Acredite nisso meu amado, Deus é contigo, Ele não vai te abandonar Deus não vai te abandonar, nessa peleja contigo está Foi Ele quem te escolheu Essa luta vai passar, essa luta vai passar, essa luta vai passar, essa luta vai passar Tudo novo se fará, tem novidades pra você Acredite, Deus não vai te abandonar, nessa peleja contigo está Foi Ele quem te abandonar, foi Ele quem te escolheu Essa luta vai passar, essa luta vai passar, essa luta vai passar Tudo novo se fará, tem novidades pra você Acredite Você em Cristo é muito mais que vencedor Você em Cristo é muito mais que vencedor Acredite Deus tem novidades pra você Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sei que errei, que peguei contra ti, Senhor. Te entristeci, mas venho aqui te pedir perdão. Eu vou mudar, vou te buscar, quero resgatar a paz que eu tinha contigo, a comunhão. Não quero viver na escuridão, não quero perder minha salvação. Eu quero desfrutar do melhor que tens pra mim. Eu sei que errei, que peguei contra ti, Senhor. Te entristeci, mas venho aqui te pedir perdão. Eu vou mudar, vou te buscar, quero resgatar a paz que eu tinha contigo, a comunhão. Não quero viver na escuridão, não quero perder minha salvação. Eu quero desfrutar do melhor que tens pra mim. Oh Pai, perdoa-me, oh Pai, perdoa-me. Oh Pai, perdoa-me, oh Pai, me ajude a prosseguir. Não quero mais errar, eu só quero estar, oh Pai, em Tua presença. Não quero mais errar, eu só quero estar, oh Pai, em Tua presença. Não quero mais errar, eu só quero estar, oh Pai, em Tua presença. Perdoa-me, oh Pai, perdoa-me, oh Pai, perdoa-me, oh Pai, perdoa-me. Perdoa-me, oh Pai, 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 per